O presidente do Equador, Guilherme Olaço, declarou estado de exceção em Guayaquil por 30 dias. A decisão veio logo depois da morte de cinco pessoas em uma explosão na cidade portuária, que também deixou mais de 15 feridos no domingo. O ministro do Interior, Patrício Carrillo, atribuiu o incidente a mercenários do crime organizado, a quem acusou de ter narcotizado a economia durante muito tempo. Ele também anunciou uma recompensa de até 10 mil dólares para quem entregar informações sobre o incidente, que classificou como uma declaração de guerra ao Estado. O Equador, localizado entre Colômbia e Peru, é um dos maiores produtores de cocaína do mundo e escapou por anos da violência do narcotráfico, que agora deixa cenas de terror nas ruas. Os enfrentamentos se estendem até às prisões, onde desde fevereiro de 2021 foram registradas sete chacinas com cerca de 400 detentos mortos.